Mãe Aparecida, missionária e discípula Na vida do povo, na vida do povo Mãe Aparecida Mãe Aparecida, ensinai-nos a cantar Com a nossa vida os louvores de Deus Como o vosso povo antigamente rezava A minha alma engrandece o Senhor e nosso Deus A minha alma engrandece o Senhor e nosso Deus Mãe Aparecida Missionária e discípula Na vida do povo, na vida do povo Mãe Aparecida Mãe Aparecida Meus irmãos e minhas irmãs, nós já estamos aqui preparados para rezar mais uma novena Nossa vela já está acesa Vela que representa a nossa fé E nós queremos com muito carinho nos dirigir a Nossa Senhora No início da nossa manhã, no início desta família dos devotos Queremos acolher você que está aí na sua casa, no seu trabalho Rezando conosco Reunidos queremos louvar a Mãe Aparecida Pois quando louvamos a Maria É também a Deus e a seu Filho amado que louvamos Com o coração confiante Recorramos ao nosso perpétuo socorro Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Meus irmãos e minhas irmãs, coloquemos a mão sobre o nosso coração E vamos pedir, nesta manhã, paz para os nossos corações que tantas vezes passa pela aflição Pedimos esperança aos corações que estão sem coragem Luz para tantos que passam por noites escuras Alívio aos que estão enfermos, aos que estão doentes Alegria aos corações tristes Coloco, Senhor, a minha vida em Suas mãos E peço pela intercessão da Mãe Aparecida Que atenda a minha prece A gente fica pensando até em Nossa Senhora nos ouvindo nesse momento Cada vez que nós invocamos a sua presença Pedimos que ela esteja ao nosso lado Ela está Essa é a nossa fé E convidamos você a participar pelo nosso telefone 0300 210 1210 Para colocar suas intenções Para falar um pouquinho sobre a sua devoção A Nossa Senhora, Rainha e Padroeira do Brasil Alô, bom dia, quem fala? Oi, Eliette, bom dia para você, tudo bem? Tudo bem Que bom, fala de qual cidade? Eu falo aqui de São Paulo, do Jardim Guatemi Seja bem-vinda nesse momento de oração conosco Você gostaria de colocar alguma prece? Sim Pode falar Oi, é a Zéssica, né? Oi, Zéssica Ai, que felicidade que eu estou Obrigada, Eliette Desde que começou o programa que eu estou tentando, tentando E você, a Bianca, o irmão Alain que não está hoje, né? Mas o meu abraço para ele e o Juninho, que eu amo de paixão Que bom, Eliette E o Benjamin, como está Juninho? Está bem, Eliette Completou seis meses agora Você recebeu um mimo que eu mandei para ele, uma mantinha Recebi, muito obrigado Para você, para a Zéssica e para a Bianca Ah, obrigada Obrigada Muito querida você, Eliette E o irmão que está aí também, que eu amo muito, de paixão Padre Henrique conosco Padre Henrique Que alegria ter a senhora aqui com a gente hoje Ô, Padre Henrique, é sua benção Deus abençoe Ai, que eu estou feliz e emocionada de falar com você Que bom, Eliette Quais são as preces que a senhora gostaria de apresentar? Olha, eu preço pela minha saúde Pela saúde da minha família, da minha filha, Cristiane, Cristina Meus netos, Leitice e Pedro Henrique E meu marido, Pedro Vamos rezar E rezamos pela vida da senhora também, viu? Pela minha vida Que há tempo eu queria falar com vocês Eu perdi dois irmãos nessa pandemia É mesmo Qual o nome deles? O primeiro foi João da Cruz O segundo agora faz uns três meses Francisco, Domingo dos Santos Eu já liguei aí e pedi pra celebrar missa pra eles Aí eu fiquei muito caída Já pela pandemia Depois que eu perdi meus irmãos Aí fiquei mais ainda Só que aí vocês me levantaram com esse problema maravilhoso E com a TV aparecida É que eu estou sobrevivendo agora Estou bem melhor, graças a Deus Não vejo a hora de passar tudo isso aí à casa da mãe Amém, Eliette Tudo é dom, tudo é graça de Deus E nós devemos louvar e agradecer a Deus pela nossa união Obrigada pela ligação da senhora, viu? Olha, foi um afago ao nosso coração também Sem dúvida nenhuma, Eliette Muito obrigada por contar que nós chegamos aí à sua casa À sua vida, ao seu coração E conseguimos plantar esperança nesse coração que está tão doído aí também Obrigada, viu? Por ligar e contar isso pra gente Mas tem mais uma ligação agora que nós vamos atender Alô, bom dia Bom dia, Galeana, tudo bem? Bom dia, Galeana Bom dia Bom dia Oi, que alegria falar com vocês, gente Oh, a alegria é toda nossa Meu Deus, que bênção Já é a segunda vez que eu Fazia toda a vida que eu ligava e não atendia Eu não era atendida porque eu já estava lotada, né? É que são muitas pessoas ligando Amém, amém O Padre Henrique O Padre Henrique está aqui com a gente também Que bênção Amém Eu queria pedir Pode falar Um abraço pra vocês todos Porque eu amo essa família da Aparecida Um abraço pra você também E amo Maria Ai, que bênção Então eu peço ao Padre Rodrigo A Nossa Senhora Que Ele peça a Nossa Senhora Que bênçãos e graças Desçam sobre mim Eu já sou uma pessoa com 82 anos Olha só E preciso de Tem problema de visão Coração Das articulação gastas Peço que Ele peça a Nossa Senhora por mim Bênçãos e graças Amém E a minha saúde Amém Amém, Galiana Pode deixar que nós vamos colocar a sua vida A vida de toda a família também Aos pés de Nossa Senhora Aparecida E a gente tem o maior prazer de poder receber vocês aí do outro lado da telinha E é claro, com essas ligações aqui Conhecer um pouco mais da vida Padre, a gente tem essa oportunidade de acalmar corações, né? Com certeza, Deus, Ele usa de nós como instrumentos Por isso é tão importante a gente estar aberto à ação de Deus Porque muitas vezes nós nos sentimos tão incapazes Mas é Deus que nos capacita É Deus que nos torna capazes de consolar aqueles que estão aflitos De acalmar as pessoas, de levar alegria Olha só quantos testemunhos bonitos de alegria pra nós E a gente tem agora mensagens no WhatsApp Inclusive com mais testemunhos chegando aqui pra gente, né? Vamos ler a primeira mensagem aí Ela chega da Loiane de Ribeirão Preto, São Paulo E ela vem agradecer a intercessão da mãe aparecida pela graça De ter sido vacinada E já pede pra que venha a vacina pra todos Com muita alegria fazemos parte da família dos devotos E estendemos as bênçãos de Maria aos nossos filhos Lívia e Lucas Obrigada, obrigada a você, Loiane Que bênção já ter sido vacinada Que essa vacina chegue realmente pra todos logo, logo E obrigada por nos contar essas novidades aí também Deus abençoe sua família Olha só outra participação A Sueli Olá, irmãos Peço à mãezinha que conceda um emprego para o meu marido Leonel Freeman Jr Ele já fez várias entrevistas Estamos confiantes que ele será chamado em breve para trabalhar Amém, amém Sueli, rezamos pelo Leonel Por todos os desempregados E pedimos a São José Que também interceda por todos vocês Lucas Eduardo, olá família Gostaria de pedir orações pela minha mãe Pois ela se encontra internada devido a uma pneumonia Peço à Nossa Senhora Aparecida Que nos conceda saúde e força Para vencermos este mal Amém Lucas Eduardo, nós nos unimos a você E pedimos à Nossa Senhora pela sua mãe E por toda a sua família, viu? Confie, acredite Continue em oração Que Deus certamente atenderá a sua prece Viu, meu irmão? E nós vamos, neste momento Colocar aqui, diante de Nossa Senhora Todos os pedidos Aqueles que foram lidos As ligações que recebemos Mas aqueles que você traz aí no seu coração Coloquemos os nossos pedidos no coração materno de Maria E rezemos Ó Mãe querida Acolhei e intercedei por nossas súplicas Por isso, a voz clamamos Ó Mãe, protegei nossos lares Maria, clamamos a vós Ó Mãe, camparai os idosos Maria, clamamos a vós Ó Mãe, dirigi nossos jovens Maria, clamamos a vós Lá no céu Rogai a Deus por nós Rogai a Deus por nós, Santa Mãe querida Para que sejamos livres Desta pandemia Amém E você certamente tem a palavra de Deus Em sua casa, a Bíblia Pegue neste momento E vamos refletir Um trecho do Salmo Qual o Salmo, Bianca? O Salmo 43 Versículos 1 e 2 Que serão o trecho que nós vamos ler agora Fazem-me justiça, ó Deus Defendei minha causa Contra o povo infiel Livrai-me de quem é iníquo E enganador Pois vós sois, ó Deus Minha fortaleza Por que me rejeitais? Meus irmãos e minhas irmãs Antes de nós falarmos especificamente Sobre estes versículos Que a gente acabou de rezar De ouvir É importante a gente retomar E entender um pouco mais Sobre este Salmo todo Este Salmo completo Que você pode ler Aí na sua casa Depois com tranquilidade Com calma O Salmo 42 e 43 É o mesmo Salmo Dividido em duas partes Você vai notar que O Salmo 42 Ele tem um cabeçalho Aquela parte que fala Quem o escreveu Em que circunstâncias Foi escrito Já o 43 não tem Justamente por fazer parte Deste Salmo 42 Então é um grande texto Dividido em duas partes Uma mesma estrutura Uma mesma temática Que o salmista usa Para escrever Para conversar com Deus E nós vamos ver que hoje Este Salmo não é atribuído a Davi Mas aos filhos de Coré Quem é esse Coré? Coré é um personagem Que nós vamos encontrar Lá no livro Dos números Coré que foi um homem Que bateu de frente Com Deus Não aceitou A ajuda de Deus Não tinha o coração Temente a ele E a palavra de Deus Vai nos dizer Que por conta Das suas más escolhas Ele foi engolido Pela terra Mas os filhos de Coré Foi poupado Da ira de Deus A descendência De Coré Foi uma descendência Que fez justamente O contrário Do seu pai De Coré Os filhos dele Então eram Tementes a Deus Compunham Cantos e hinos A Deus Um destes é O Salmo 42 E 43 Que a gente está Refletindo agora Sobre o Salmo 43 Os dois primeiros Versículos Que nós acabamos De ouvir Nós Parecemos Contemplar Alguém que está Irado Alguém que está Desanimado Alguém que não Está aí Com o coração Com o coração Tranquilo Diante da presença De Deus Porque Os salmistas Os filhos de Coré Vão questionar A Deus Vão dizer A Deus Que diante do inimigo Parece que Deus É indiferente E ele vai questionar A presença de Deus A ação de Deus Na sua vida E nós também Tantas vezes Fazemos isso Com o nosso coração Nós permitimos Às vezes a gente Não fala Mas o nosso coração Se encontra assim Nesse relacionamento Aí com Deus De questioná-lo Sobre a sua ação Sobre a Aparente indiferença De Deus Mas é importante Nós observarmos Que mesmo Nesses questionamentos Dos filhos de Coré Ele também Professa sua fé E ele vai dizer Que ele espera Em Deus E vai louvar A Deus novamente Ele diz Neste salmo Que apesar De todas as coisas Que estão acontecendo Mesmo Estando distante Do templo Porque este também É um detalhe Muito importante Para o povo de Israel O templo de Jerusalém Era um lugar sagrado E é onde Deus habitava É ali que Deus morava Então eu não posso Ficar muito tempo Distante deste templo Justamente por conta Dessa circunstância Deste contexto É que ele vai se sentir Abandonado Mas ao mesmo tempo Dizendo Olha ainda Vou voltar lá Ainda vou estar Na presença de Deus Ainda vou louvá-lo Novamente E nós tantas vezes Fazemos essa experiência Mas meu irmão Minha irmã Hoje Entenda uma coisa Que a palavra de Deus Quer comunicar ao seu coração Deus está com você Claro Deus está Nos momentos em que Nós nos reunimos Nas igrejas Deus está presente Onde dois ou mais Se reúnem no nome dele Mas Deus Ele se faz presente No nosso coração Na nossa vida Somos imagem E semelhança De Deus Todo aquele que clama Com fé A presença de Deus Deus o escuta E é isso que nós Aprendemos deste salmo Hoje É isso que nós Queremos reforçar Nosso coração Não importa Como você está Sentindo hoje Acredite Confie E peça que Deus Se manifeste E com certeza Ele estará sempre aí Junto de você E da sua família Sigamos o exemplo De Nossa Senhora Que tantas vezes No íntimo do seu coração Ouviu também O Senhor falar E vamos pedir A Nossa Senhora Que nos faça Compreender ainda mais A palavra de Deus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E neste momento A bênção da água Você que tem A sua garrafinha Com água Você que tem O seu copo Com água Faça essa experiência Acredite Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Senhor Pai De bondade Deus de amor Conceder Dei vossa bênção A água Que é criatura Vossa Que ela seja Fonte de conversão Do nosso coração Que esta água Manifeste E revele A presença De Deus Entre nós Um Deus Que nos acalma Um Deus Que nos protege Um Deus Que é nosso amigo Tudo isso Nós vos pedimos Por intercessão De Maria Santíssima A Senhora Aparecida Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém E a bênção Para você Que está em casa Você que é Da família Dos devotos E assim Como São João Batista Nos ajuda A preparar Sempre o caminho Do Senhor Não é padre? Exatamente Que essa bênção Alcance o seu coração Do jeito que você estiver hoje Que ela alcance O seu coração O coração De todos os membros Da sua família Sobretudo você Que tem o nome João Hoje é seu onomástico O onomástico Significa O aniversário Do meu nome São João Batista Celebramos hoje Então você que é João Parabéns Que essa bênção Alcance você E todos os que Neste momento Rezam conosco O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão De Nossa Senhora Aparecida De São José De São João Batista Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Em família Vamos olhar Para Nossa Senhora E dizer Salve Maria Vem Maria Vem Vem nos ajudar Neste caminhar Tão difícil Rumo ao Pai Vem Maria Vem Vem nos ajudar Neste caminhar Tão difícil Rumo ao Pai Vem nos ajudar Amém.